Meu copo da água é... A gente não tá trabalhando mais com água. Que pena. A gente não tá mais de respeito pelos convidados. E a avô se dá e falou, toma logo agora que lá não tem. Você quer? Aqui, ó. É só pra você... Eu fico nervoso. Esse papel higiênico. Tá. Isso aí não é água não, é álcool gel. Não, esse que eu vou usar só pra limpar. Tá, tá. Muito bom te ver de novo. Eu só tive três... A gente nunca se viu. Três vezes. A gente nunca se viu alguma vez? A gente nunca se viu, né? A gente nunca se viu. É muito engraçado como é que apaga os negócios da cabeça. A gente dormiu quase. Então você não tem um pau marcante. Não cheguei... A gente não chegou nada disso. Foi beijo só. Vamos ver pra onde vai essa história que não existe. Vamos ver. Eu fui num show em São Paulo e aí você fez uma apresentação... É um... Aqueles... É... Não é cooperativa não. Quando a gente faz um show pra uma empresa... Porra, taxista? Corporativo. Corporativo. E aí eu fiz o violão pra você. Duas vezes. Você não fez o negócio. Eu fiz uma música na hora lá. E era isso. E aí eu ganhei 150 reais ou 200. E... E vocês estavam ganhando 30, 40. Enfim, coisa grande. E a era... Tava começando. E a gente se conheceu ali, pô. A gente se conheceu ali. Preocupada. Rafa, você tá bem pra dirigir? Você vai voltar tranquilo? Eu tô preocupada. Tô bem, tô bem. Eu vou te ligar amanhã. Pra ver como é que você tá. Pra acompanhar. Tá. Vem que momento que a medicina vai intervir. Mas vamos ver. Mas vamos ver. Você é um cara muito solar. Você é um cara muito genial. Todo mundo é apaixonado por você. Obrigada. Você é um cara que na luz certa... Na luz certa. Isso é real mesmo. Eu tiro muita foto na frente da luz do camarim. Isso. Porque na luz certa eu funciono. Funciona. E agora? Ah, delícia! Complicado. Foi esse mesmo grito que você falou, Noura. Gostei. Mas é verdade. Ah, para que eu vou colocar um moletom só me dormir. Que é isso. Gostoso. Parei, parei, parei. Você é sensual. Você sabe conquistar uma garota, né? Sei. O jeito que mexe o pescoço diz muito. É? Gostei. Mas você é um cara que na luz certa, na temperatura ambiente, quando a última gota do orvalho cai e beira o último urso, você é um cara extremamente, quase, bastante, mesmo atraente. Sim. Uma pessoa que muita gente ficaria. Muita gente ficaria. Não sei se são pessoas que eu conheço, mas não posso estar aqui. Mas pessoas... Não sei se são vivas. Não sei se são brasileiras. Não, é verdade. Você é um cara muito genial. Obrigado. É isso, tá? Você também é muito maravilhosa. A gente falou para o telefone hoje e eu falei para você que será... Não, você é incrível. Falei hoje. Agora a gente conhece seu lado maravilhoso, incrível, gente boa. Qual é o lado ruim? O lado do Portugal colonizador. Ah, o lado ruim? É, vamos ver. É, eu acho que às vezes eu sou chato. Dentro de casa eu fico fazendo piada o tempo inteiro, eu não consigo parar. Então, para mim as filhas já deu já. As suas filhas, as suas enteadas, né? As enteadas é que eu já peguei o pacotão quando eu casei. Considera como filhas. Elas têm quantos anos? Quando eu conheci minha esposa, uma tia do dois anos e cinco anos, agora... Dois anos e cinco anos, sem ver uma medição. Ah, tá. Uma tia dois e cinco. Quando eu conheci uma tia dois e cinco, são duas meninas. Dois e cinco, hoje dezesseis e a coisa. Sete vezes duas vão sete, quarenta e sete e setenta e dois. Quarenta e setenta e dois. Legal, são duas senhoras, duas idosas. Agora, é impressionante como é que todo mundo gosta de você. Pessoas que a gente nem sabia que tinham sentimentos como o William Wack gostam de você. Pessoa que a gente já tirou do mundo. Você acha que você é essa unanimidade? Você se reconhece como essa terceira via que pode unir o Brasil? Eu sinto que acho que eu e o padre Fábio de Mello. Pode chamar duas pessoas também aí. Legal. E o padre Fábio é um cara incrível. Nossa, eu amo o padre Fábio de Mello em todas as esferas possíveis. É um cara querido, carismático, engraçado, malha, bonito, inteligente. O que carinha? Caralho, o que eu falei? O que é isso? O que é isso? Desculpa, senhor. Desculpa. Não dá nada, não. Mas você é um dos poucos representantes dos cariocas maneiros. É? Que são Zico. Nossa, o Zico é muito legal. O Zeca Pagodinho. O Zeca. E Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, porque é gaúcho, né? Mas você vê, até pegamos um gaúcho pra ser um carioca maneiro. Pra ser um carioca, a gente... Você é um cara, me diz o que que te irrita. Você é essa pessoa que... Obrigada, querida. Eu quero saber se algumas coisas te irritam ou não. No quadro, tu é legal mesmo? Você se irrita com uma pessoa que larga o carrinho de compras na frente da boca do caixa e vai pegar só um negócio? Ah, me irrita. Mas eu já fiz muito também, tenho que confessar. Mas me irrita um pouco. A pessoa que não deixa também é chata, porque ela tá com um saco de pão às vezes na padaria. Eu tô com um saco de pão e a pessoa tá cheia de coisa. Deixa eu passar rapidinho, a gente passar o seu. E a pessoa não deixa. Ela te olhou e não deixou. E o palo do pão é, né? É uma troca de olhar que a gente tem. É uma troca de mercadoria. Você tá com uma coisa. Você tá com seis e não passou ainda? Poxa. Poxa, você vai deixando aí você sempre com um. Você fica no final, a pessoa que tava com vinte, tava com uma coisa que era tua, que era melhor até que não fosse, né? É melhor que não fosse. Com certeza. É melhor que não fosse, mas eu vou embora no mercado. Depois a gente se entende numa conversa que não existe. Uma pessoa que interrompe uma conversa... O quê? Uma pessoa... Sabe aquelas pessoas de rua? Nossa. Que do nada chega e fala, gosta de poesia. Você fala assim, sabe essa pessoa? Sim. Interrompe querendo te apresentar uma poesia? Às vezes no caos. Tipo, aconteceu com o Gregório uma vez uma história que ele pegou, ele entrou no avião errado. Normal, o Gregório, ele entrou no avião errado, trabalha comigo em Corpo Filho, Gregório do Viviê. Entrou no avião errado, notou lá dentro, porque deixaram ele passar. Aí ele saiu, foi procurar o outro, o outro dele já tinha saído. Aí ele deixou a mala dele dentro do avião que já tinha saído, que era o errado. E o que ele ia pegar que era o certo, também tinha saído, entendeu? Aí no meio dele tentando resolver, tinha uma pessoa falando assim, oi, posso falar? Posso falar? Ele, opa, achou que era ajuda nele. Tira a foto comigo? Cara, já aconteceu um negócio com o Gregório que aconteceu comigo, que é, eu fui de carro para um shopping, eu sei que acontece isso com ele também, fui de carro para o shopping e voltei de táxi. Falei, caralho, meu carro, peguei um táxi, fui pegar, esqueci, voltei de táxi. E meu carro chegou lá a maior tempão. Eu paguei, mesmo que era o estacionamento.